O cinema Kiris recorda agora um final trágico de um jovem ator, cuja carreira ficou marcada por um papel importante, o de Jesus Cristo no filme O Rei dos Reis de 1961. A carreira do ator Jeffrey Hunter estava em baixa, mas foi revitalizada quando o diretor John Ford o escalou para viver o rapaz mestiço de índio, que ajuda o personagem de John Wayne a resgatar a sobrinha em Rastros de Ódio, de 1956. Foi John Ford quem recomendou Jeffrey Hunter para que estrelasse o épico O Rei dos Reis, sobre a vida de Jesus Cristo. Sua atuação como Cristo até hoje é considerada a mais destacada entre os demais atores que interpretaram o personagem no cinema. Ironicamente Hunter tinha 33 anos, a idade de Cristo, ao filmar O Rei dos Reis. O filme foi um grande sucesso na bilheteria e continua sendo um dos seus papéis mais lembrados. Só que com o fim do sistema de contratos dos grandes estúdios e a terceirização das produções, Jeffrey Hunter e outros tantos atores que foram importantes na década de 50 se viram sem emprego, e partiram para a Europa para atuar em filmes de baixo orçamento. Jeffrey também atuou no episódio piloto de Star Trek como Capitão Pike, mas em 1969, enquanto filmava na Espanha, foi ferido em uma explosão em um set de filmagens, sofrendo lacerações com vidro quebrado bem como queimaduras de pólvora. O ator foi levado às pressas para os Estados Unidos, mas os médicos disseram não ter encontrado nenhum ferimento grave. De volta aos Estados Unidos, foi contratado para atuar no filme Trágica Sentença, de 1969, que seria seu retorno ao cinema norte-americano. Antes de começar a filmar encontrou um velho amigo dos tempos da marinha, e este lhe deu um golpe de karatê no queixo de brincadeira. Hunter, que conhecia o judô, não pôde se defender a tempo, perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça contra uma porta. O ferimento da explosão até então leve, se agravou. Durante o voo de volta aos Estados Unidos junto com sua esposa, o ator sofreu uma hemorragia cerebral e se recuperou após algumas semanas, mas sofreu uma nova hemorragia cerebral quando caiu na escada de sua casa e bateu com a cabeça em um corrimão, fraturando o crânio, sendo encontrado inconsciente e se submetendo a uma cirurgia no cérebro. O ator morreria sem ter recuperado a consciência, durante a cirurgia, com apenas 42 anos. Esse foi o vídeo de curiosidade e ficamos por aqui, agradecendo o seu like e sua audiência. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificações, pois voltamos a qualquer momento com mais dicas, listas e curiosidades como essa, aqui no CinemaKiris. Transcrição e Legendas Pedro Negri